A partir dessa sexta-feira, 4 de maio de 2012, o governo Dilma mais uma vez vai mexer no mercado e alterar as regras, no caso do rendimento da poupança. Até agora, a poupança rendia 0,5% ao mês, no mínimo, obrigatoriamente, mais a TR, que é a taxa referencial. Na prática, daria um rendimento de 0,6%, no máximo 0,7%. Quando chegava a isso? Como o governo quer baixar os juros, o que é bom, ele tem medo do quê? Que os títulos da dívida pública, ou seja, pelo fato do governo gastar mais do que a recada, ele tem que emitir títulos da dívida pública. Ele tem medo que esses títulos fiquem menos atraentes do que a poupança, deslocando o investimento para a poupança. Então, criou essa regra que se a Selic, a taxa básica de juros, for 8,5% ou menos, então a poupança passa a render 70% da Selic. O problema é o seguinte, ninguém está comentando, principalmente na TV, a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? O governo, ele gasta mais do que ele arrecada. E olha que o governo vem, ano a ano, arrecadando cada vez mais. Ele continua gastando mais do que arrecada, ou seja, ele não faz a lição de casa. E podem esperar sentados, porque o governo do PT jamais vai enxugar a máquina pública. Pelo contrário, ele vai aumentar. Como o Lula teve a proeza de colocar o dobro de funcionários no Planalto, o dobro do Obama. E no início do governo Dilma, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, defendeu o aumento para 22 mil comissionados. Ou seja, o verdadeiro inchaço. E eles aproveitam isso porque os comissionados vão dar o seu dízimo, ou parte do seu salário, para o próprio PT. Então, é um círculo perfeito. Ou seja, eles estão inchando cada vez a máquina pública. Por isso que eu falei, eles emitem títulos da dívida pública, para que investidores atraídos por esses títulos, invistam neles, ou seja, estão emprestando dinheiro ao governo, para ajudar a pagar suas dívidas. E depois, tem gente que vem falar que a culpa é dos bancos. Como é que a culpa pode ser dos bancos, se é o governo que está gastando mais do que arrecada, e o próprio governo que emite esses títulos? E outra coisa, se você quer culpar os bancos, então por que você não se lembra que o maior banqueiro continua sendo o governo? O próprio Lula, naquela época da fusão Itaú Unibanco, fez questão de comprar a nossa caixa para o governo continuar sendo o maior banqueiro do Brasil. Aí a Dilma vem com aquele discurso idiota, falando de juros, câmbio e impostos. Ora, bolas. Vejam como os juros são determinados no país. Os juros são determinados pelo COPOM, Comitê de Política Monetária, um bando de burocratas do Banco Central, que devem ser os iluminados, os paladinos da sabedoria mundial. Eles devem saber mais do que o mercado para determinar os juros. Essa é boa. Toda vez que você coloca um bando de burocratas para decidir questões complexas como essa, que deveriam ser decididas pelo mercado, pode ter certeza que o resultado é merda. Aí ela fala do câmbio. O câmbio, na verdade, é a única coisa que está certa nesse país, que é o câmbio flutuante, determinado pelo mercado. Oferta e demanda. Isso aí não tem que mexer. Tem que deixar ele flutuando livremente. E os impostos é ridículo ela falar. Porque o governo PT foi o que mais aumentou impostos. E continua aumentando. Ela acabou de aumentar IOF, acabou de aumentar IPI, e vem com essa hipocrisia de falar que temos que ter menos impostos ou impostos menores. Ela quer enganar a quem? Só se for o idiota do eleitor do PT, que continua votando nela, continua dizendo que o Lula é ótimo, naquela pesquisa idiota da data folha, e não consegue entender, não consegue ver contradição no discurso e na prática. Ou então nem se informa, né? Enfim, todo esse malabarismo, todas essas mudanças que o governo está fazendo, é justamente para manter o que eles sempre fazem. Eles querem continuar gastando mais do que arrecada, eles não querem mexer nisso, e querem inventar esses mecanismos esdruxos aí, prejudicando o poupador, quem investe na poupança, que vai ter um rendimento menor, e garantindo lá o financiamento da sua dívida pública. O que vai acontecer aí a longo prazo, quem sabe ano que vem? Mais inflação. Por quê? Os juros vão ser abaixados de forma forçada, sem que o governo faça a parte dele, a lição de casa, reduz os gastos, e aí o consumidor vai ser penalizado. O poupador já está sendo penalizado, e o consumidor vai ser penalizado com mais inflação. Aí vai vir um monte de burocratas lá do Copom, e vão falar, não, agora a gente precisa aumentar os juros de novo. Vai ficar nessa lenga-lenga. Só que ninguém tem coragem de peitar o governo. Como o próprio governo quis forçar os bancos estatais a baixarem os juros, querendo fornecer um crédito mais barato, tudo leva a mais inflação no futuro. Então pode se preparar para uma fórmula desastre, uma bomba que vai explodir no futuro. O que é que deveria ser feito no Brasil, que com certeza não vai ser feito? Primeira coisa, o governo deveria enxugar a máquina pública, reduzir os gastos, não fazer como o Lula fez nos anos todos, criando mais e mais ministérios, transformando secretarias em ministérios, transformando até o presidente do Banco Central em ministro. Todo mundo é ministro agora, ganhando tudo do bom e do melhor. Deveriam acabar com o Banco Central. Bom, está na Constituição, teria que mudar a Constituição. Isso também não será feito. Acham que o Banco Central é necessário. E depois disso, o mercado deveria definir os juros, assumindo os seus riscos. Cada instituição deveria correr os próprios riscos e decidir que juros vai cobrar. E claro, como a Dilma falou, que é claro que é um discurso hipócrita, reduzir ao máximo impostos. Isso ela não faz. Pelo contrário, ela só está aumentando. E quando ela anuncia a redução de impostos de um lado, ela aumenta de outro. Ou seja, não há redução coisíssima nenhuma. É discurso para boi dormir. E a poupança, que já tinha o menor rendimento de todos, era ridículo o rendimento, agora vai ter um rendimento menor ainda. Graças a quem? É o incompetente governo do PT, Dilma Rousseff, que a maioria dos brasileiros, infelizmente, aprova. Agora tomem, poupadores.